Chegou Salve, salve a dona Tereza, ela vai pro céu Ela tem aquela nobreza que tinha Isabel Salve, salve a dona Tereza, ela vai pro céu Ela tem aquela nobreza que tinha Isabel Branquinha igual assim não pode existir Balanço igual eu juro que nunca vi No carnaval nós vamos nos divertir A turma ta que ta que não cabe em si Por que Tereza enturmou? Por que Tereza enturmou? Depois foi simbora Tereza foi como um luar Foi deixando tanta tristeza na turma de lá A gafieira já fez subscrição Pra passar cera e dar uma caiação A turma ta que ta que não sai de lá Tereza um dia pode querer voltar Por que Tereza enturmou? Por que Tereza enturmou? Voltou, voltou sem anunciar Voltou, voltou sem anunciar Voltou sem anunciar Fez um alô pro tio Fez um olá pra tia Tereza é branca Tereza é branca na cor Mas isso deixa falar Por que Tereza enturmou? Por que ela sabe sambar? Tereza sabe sambar 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 Tereza sabe sambar